Olá fazendeiro, olá fazendeira, vim deixar uma pequena correção para vocês, é porque eu falei aqui no vídeo passado que eu ia estar iniciando semana que vem, na verdade não é semana que vem, é passar semana que vem na outra dia 15, eu vou pegar a chave no dia 15, beleza? Passar semana que vem agora na outra semana, então vim corrigir para vocês aqui porque chegar semana que vem não sei nada, aí vocês vão pegar no meu pé, pois é, passar semana que vem na outra, inclusive os membros do canal que faz parte da transmissão já recebeu no WhatsApp, já recebeu no WhatsApp aí, então eles já estão ligadinhos, milagre que eles não corrigiram, que acho que nem prestaram atenção no que eu mandei lá, pois é, estou só de olho na frieza e quem for membro do canal que quiser fazer parte, está recebendo os detalhes, recebendo o que eu mando ali também no PV lá no WhatsApp, quiser fazer parte da transmissão, é só estar avisando, tá bom? Falando aí que eu chamo no WhatsApp, eu deixo o número, deixo o número e eu chamo também, depois exclui para não deixar o número aí na internet, aí eu posso estar deixando meu número também, aí me chama, tá bom? A transmissão é para os membros, quem quiser fazer parte também, o pessoal vai fazer o seguinte, quem quiser fazer parte do, do, da transmissão, é só estar avisando, tá bom? Comenta aí, que eu deixo meu WhatsApp aí, me chama lá e eu coloco aí quando eu for, é, alguma novidade, algum detalhezinho, eu vou estar mandando, beleza? Já adiantando lá para vocês, já ficar ligado o que que vai acontecer, o que que não vai, quando eu, quando eu publico o vídeo eu mando também no PV lá, e assim vai, pessoal aí que já é membro, que tá, que tá lá, já recebe as novidades, o que eu vou fazer, o que eu não vou, então se você quiser fazer parte, pode ser qualquer um, todo mundo aí se quiser, só me avisar, beleza? Que eu pegue e deixo meu WhatsApp, você adiciona, chama lá no WhatsApp e eu vou estar mandando tudo, mandando as novidades quando tiver alguma coisa que eu vou fazer ou não. O único detalhe é, quando eu tiver dúvidas sobre o jogo, é para perguntar aqui no canal, beleza? Que aqui no canal que eu vou fazer vídeo, que eu vou estar explicando, e é isso aí, abraço para vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!